Você é baixo, barítono, tenor, é contralto, é mesossoprano ou é soprano? Se você não sabe, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Olá, tudo bem? Bom, essa semana eu me deparei com uma entrevista do Sting e ele fala um termo que pode ser um pouco controverso pra gente e aproveitando essa questão que é super importante eu vou falar hoje sobre classificação vocal e a gente vai fazer um teste pra saber qual é seu tipo de voz eu vou explicar um pouquinho antes, mas vamos ver o que o Sting falou, dá uma olhadinha Bom, o entrevistador, o Rick Beato, que é um super canal de música inclusive pergunta, Sting, então hoje, se a gente ouvisse a sua voz em Roxanne ou numa dessas canções do The Police ou das suas canções isso saltaria aos ouvidos da gente da mesma forma que saltou aos ouvidos lá em 1978 que é quando saiu Roxanne, né? Por que isso? Aí o Sting responde Pra ficar acima do ruído da banda You need to get that register significa ali que ele tá falando que você tem que chegar naquele registro naquelas notas você não pode ser um baritone um barítono com uma banda de rock realmente mas pro final do vídeo eu vou colocar um cardzinho pra você clicar e assistir a entrevista completa tá em inglês, tá? O que ele quer dizer com isso? Primeiro de tudo, eu acho que ele quis dizer você não deve cantar como um barítono e não sendo um barítono estranho, né? porque a gente associa uma coisa a outra deixa eu explicar um pouquinho e depois a gente vai seguir pra o exercício pra gente fazer o teste na sua voz Bom, o que é super importante a gente entender sobre classificação vocal é que a classificação vocal é usada praticamente quando a gente fala de profissionalizar uma voz ela é usada na música erudita no canto erudito tá? no canto que se executa na música erudita por que que isso é super importante pra gente? por que? no canto erudito a gente vai ter notas específicas que cada voz tem que cumprir profissionalmente então, vamos pensar se uma pessoa fala Wagner, você é tenor eu sendo tenor e querendo me tornar profissional eu tenho que cantar de tal a tal nota já vou colocar na tela pra gente ver quais notas são essas, tá? se eu sou um barítono eu tenho que cantar de tal a tal nota um pouco mais grave do que o tenor se eu sou um baixo, eu tenho que cantar de tal a tal nota mais grave do que todas as outras vozes o que acontece, e é muito comum é que a gente associa isso a um limite da nossa voz então, se alguém falou pra mim você é barítono ah, tá, procuro lá vejo qual que é a extensão do barítono as notas que o barítono tem que cantar eu falo, ah, então depois desse sol aqui eu não canto por que eu sou barítono então, acabou minha voz ali e o que o Sting estava falando ali é se você cantar a extensão de um barítono com uma banda de rock ou em outros estilos também vai funcionar assim você não vai conseguir chegar nas notas que precisa chegar pra que você seja ouvido acima do ruído da banda acima do que a banda está tocando seja banda de samba, pagode, rock não importa, tá? qualquer estilo musical vai ter essa relação e aí alguns estilos vão precisar de vozes mais agudas e outros menos e aí por que eu estou insistindo nisso aqui pra você? é porque tem muita gente quase todo dia a galera chega pra mim e fala assim então, mas me falaram que eu sou contralto, né? mulheres, né? chegam assim e falam assim ah, então fiz uma aula e me falaram que eu sou contralto sabe por que as pessoas falam que você pode ser contralto ou meso ou soprano de vez em quando? porque você ainda não sabe chegar nos agudos mas não é que você não tenha os agudos tá? isso é super importante e aí um detalhezinho baixos, né? vozes masculinas classificadas como baixo e contraltos vozes femininas classificadas como contralto são vozes bastante raras e o mais comum que eu recebo é mulheres falando assim não, eu sou contralto porque eu não consigo chegar no agudo e eu falo assim veja só você não é contralto você ainda não chega no agudo mas você não é contralto não porque contralto é um tipo muito específico de voz e ainda assim que seja uma contralto se a gente treinar a voz da pessoa ela pode chegar super aguda tá? é só uma questão de treino e para os baixos vozes masculinas a mesma coisa tá? vozes masculinas baixos são muito raras barítonos graves, né? também são vozes mais raras e ainda assim a gente pode treinar essas vozes para cantar super agudo beleza? mas vamos ver qual é a sua classificação vocal hoje? vamos para o exercício? então, lembra? por isso que eu falei hoje, por quê? se você treinar você consegue expandir isso a não ser que você queira cantar música erudita e se você for cantar música erudita eu te recomendo procurar um bom professor ou professora de música erudita de canto erudito para te ajudar em uma classificação mais exata do que precisa do que você precisa para cantar de qual a sua região de brilho onde a sua voz brilha mais onde a sua voz rende mais e onde a sua voz se encaixaria no canto erudito beleza? ó você está vendo que vai ser um videaço então já se inscreve aqui liga o sininho e compartilha com a galera para todo mundo ter esse conhecimento isso é uma coisa tão confusa tanta gente passa informação errada para a gente em relação a isso eu passei metade da minha vida achando que a minha voz tinha um limite de nota aí um professor falou assim não, mas está tudo bem isso aqui só quer dizer um lugarzinho da sua voz mas vamos expandir para cá e aí depois que eu expandi isso minha cabeça explodiu minha voz começou a melhorar muito tá? e eu estou aqui compartilhando toda essa minha experiência de canto de mais de 15 anos me dedicando todos os dias a estudar a voz humana para cantar melhor entregando para você então te peço aí se inscreve é só isso tá bom? vamos nessa? beijo então vamos lá para o nosso teste para o nosso exercício lembrando que isso aqui baixos, barítons e tenores são vozes masculinas contra alto, meso, soprano e soprano são vozes femininas tá bem? e lembrando que essa classificação de novo serve para a música erudita isso é super importante porque na música popular a gente já sabe quer dizer na técnica vocal a gente já sabe que a gente pode expandir essa extensão vocal e aí na música erudita você tem como baixo cumprir tal região ali com um som específico que você precisa na música erudita na música popular é um pouco diferente então eu vou fazer o teste eu vou fazer com a vogal U a textura dos baixos tá? aí você tenta fazer junto eu vou fazer devagarzinho pegue seu afinador aí que é o N-Track Tuner ou qualquer afinador que você tenha para você ver se você está executando a nota certa aí depois eu vou fazer dos barítonos depois dos tenores contra altos sob mesos e assim por diante show de bola? então vamos lá vou começar a dar não daquele verdinho claro ali que está na tabelinha mas do verdinho escuro tá? que é a região útil mesmo então os baixos vão desse misão aqui e tem que ter isso com bastante som né? com som específico então foi vou fazer junto até onde eu conseguir fica super cavernoso né? consigo afinar muito bem também numa região que eu uso muito né? então eu vou do misão até lá o dó lá em cima foi vou só pelas teclas brancas então um baixo de música erudita profissional tem que executar essas notas aqui com aquele somzão lindo de baixo aquela coisa que você fala assim nossa que voz maior do mundo tá? agora vamos para os barítonos eles começam nesse sol aqui e aí vão até o mi né? então vamos lá com u de uva e aí vai comentando aqui ó qual que você conseguiu lembrando que é a sua classificação de hoje se você treinar você consegue expandir isso então foi o sol 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 foi até o mi que é o indicado ali na tabelinha para a gente fazer o teste aí você já está pensando pô Vagnão mas você então é baixo e barítono nenhum dos dois tá? mas eu alcanço essas notas eu consigo chegar nessas notas mas se eu fosse músico profissional de canto erudito não conseguiria cantar como baixo talvez como barítono em algumas peças isso estudando bastantão tá? então vamos lá os tenores vão desse dó até lá em cima tá bom? pelo menos até o sol ali mas como você viu ali ele vai até o dó tá bom? indicado ali na tabelinha então foi fechou? então isso aqui é o que os tenores precisam fazer se no meio do caminho rolou um provavelmente você está com questões em relação a sua transição vocal sua passagem vocal tá? no primeiro link da descrição aqui você vai poder baixar um guiazinho de estudo e você vai entrar na minha lista de e-mail e eu vou te dar um monte de dicas extras se você tiver na minha lista de e-mail tá? lembra sempre também se tiver alguma dúvida específica manda lá no arroba voz de construção no instagram que eu te dou uma força também então as contraltos vão começar nesse fá abaixo do dó central e aí vamos subindo aí das mulheres em alguma hora minha voz vai passar pra falsete ou vai sumir tá tudo bem eu tô fazendo aqui junto pra você fazer junto comigo o teste né? então foi lá né? então vamos até lá em cima no rézinho então veja mesmo as contraltos precisam acessar os agudos tá bom? talvez pras mulheres ali perto da nota lá quando a gente tava fazendo dá uma travadinha mesma questão tá? precisa de um trabalho de transições vocais de técnica específica ali pra você conseguir fazer bem feito e sem doer e sem sofrer e tudo mais legal então agora vamos com as mesos sopranos começando no lá e vai até lá em cima beleza? então foi até o fá tá? você viu? o meu som não ficou lindão mas eu chego aí de novo Wagner então você é baixo guarito no tenor contralto e mesos soprano não contralto, mesos soprano e soprano são denominações de vozes femininas mas eu alcanço essas notas não tenho problema em alcançá-las porque fui trabalhando minha técnica e consigo chegar lá tá? e aí vamos sopranos então do dó central até os coqueirinhos tá? até o fim do piano vamos lá aqui é aquela hora que o passarinho explode tá? pra algumas vozes femininas muito provavelmente foi tranquilo e pra algumas vozes masculinas também provavelmente foi tranquilo tá? reforçando a classificação vocal ela vai servir mais pra música erudita e uma coisa super importante que eu não falei lá no comecinho que é os diretores e diretoras de coro vão te colocar no coro com o grupo que você consegue executar isso é muito importante pra você que é você saber que se o diretor do coro falou você vai cantar contralto você vai cantar mesos soprano você vai cantar soprano não necessariamente aquilo é a classificação definitiva da sua voz tá? o que o diretor e a diretora do coro estão pensando ou regentes estão pensando onde essa voz vai render mais nesse momento aquele momento ali que você está se apresentando ou que vai cantar e tal a pessoa está pensando assim onde é que ela vai render mais onde é que ela vai me dar o resultado que eu preciso e aí se você não tem acesso aos agudos você vai cantar nas contraltos entende? se você é uma voz masculina e não tem acesso aos agudos você vai cantar a linha dos barítonos ou dos baixos por quê? porque é o que você consegue fazer e isso é um limitante? se era já não é mais basta treinar como eu estou te falando aqui basta treinar que você consegue alcançar consegue expandir a sua extensão até onde você quiser maravilha? gostou do vídeo? se gostou comenta aqui compartilha espalha pra galera tá bom? e lembra sempre de também seguir lá no instagram e mandar inbox se você tiver dúvida mas comenta aqui que eu quero saber até que nota que você chegou pelo nosso teste aqui qual seria a sua classificação vocal hoje? beijo pra você no link da descrição tem presente pra você vem junto fui